Estou aqui com o Ayur e o Mahamad. Eles fugiram do Sudão quando o Mahamad tinha apenas 8 anos e quando Ayur tinha apenas 7 anos. Eles vivem aqui no campo de farshan, que é uma vida nada fácil. Desde, por exemplo, ao ano passado, a ração alimentar foi reduzida aqui no campo de farshan. Eu trabalho com o Código Comissariado da ONU para Refugiados, o Acnoa, em Herá, no oeste do Afeganistão. Estou aqui no campo de Aliadê, acabei de chegar. Eu trabalho aqui no Djibouti como Community Services Officer, cuidando das partes de educação, proteção da criança e também violência sexual baseada em gênero. Esses campos estão aqui já há mais ou menos uns 12 anos, né? Desde que a guerra começou. Estou aqui com a Suad e sua irmã, a Kadidja. O Afeganistão é um país muito interessante, mas, no mesmo tempo, pouco difícil de trabalhadores humanitários. Temos muito pouco acesso às áreas onde estão os nossos beneficiários. E, por isso, contamos muito com a ajuda de parceiros locais. Aqui no campo de Aliadê, nós temos refugiados da Etiópia, da Eritreia, mas, principalmente, da Somália. E aqui, trabalhamos, principalmente, com os deslocados internos, que são aqueles que fugiram do seu lugar de origem, mas não fizeram uma fronteira internacional, mas também os refugiados que retornaram do Irã e do Paquistão. Trabalhar para o Acnur é muito bom, porque aqui nós somos uma das pouquíssimas organizações que ainda trabalham nesses campos, né? Eu gosto muito de estar aqui, gosto muito de estar com o Acnur. E hoje eu estou aqui no campo para facilitar uma formação sobre violência sexual e baseada em gênero. Alguns parceiros e alguns refugiados vão participar nessa formação. E é uma formação no contexto do fortalecimento de capacidade dos parceiros e dos refugiados trabalhando aqui com o Acnur no Dibute. Como dizem os afegãos, roda a festa! E até logo! E até logo!